Este carro causou um estrago nos produtos vendidos neste comércio de material de construção na rua Joaquim da Rocha, no bairro Castanheira, em Porto Velho. A moto, que também pertence ao dono do estabelecimento, foi atingida na colisão. Ela estava estacionada e ficou bastante danificada. Eu vou tentar conversar agora aqui com o dono aqui do estabelecimento comercial, também dono da motocicleta. Amigo, com licença. Nossa, um grande susto aí para você, né, meu amigo? Como é que foi? Você estava abrindo o seu comércio? Tô dando minhas coisas para fora, com o segundo. Segundo, quando eu fui pegar as outras coisas, pá, eu só vim falar para aqui. Ela destruiu, destruiu tudo. A sorte que eu tô vivo. Por segundo, eu não estava... porque ela tinha me matado, né? É porque aquela motocicleta, mototáxi, é do senhor também? É, estava estacionada aqui. É do senhor ou estava estacionada? É minha, é minha. Nossa, foi um prejuízo grande. Só esse carrinho que eu comprei na Edmarco foi 1.200 reais. A carrocinha, mais mil. E mais essa aí, né, essa coisa aí. O prejuízo não... O senhor estava aonde quando aconteceu o acidente? Mais ou menos aonde? Estava transitando aqui, terminando de colocar a mesma coisa para fora. Que é o carrinho de mão, carrinho. Quando eu entrei, aquele pipoqueiro jogou. E o senhor estava mais ou menos em que local? Eu estava indo bem aqui. Com licença, a gente pode entrar? Pode, pode. Tá. Vamos entrar aqui, ó. Para a gente mostrar para vocês também, telespectadores, olha, onde respingou isso aqui, tudo é tinta. Exatamente, correto. Sorte que eu estou vivo. Estou respirando, né? Foi aquele baque, aquele susto. A recém o senhor tinha aberto o comércio. Eu já tinha atendido um senhor, que é até policial, foi o primeiro cliente meu, um policial militar. Esteve aqui, comprou um cano. Graças a Deus, todos vivos. A gente vê que o senhor está respingado de tinta, né? Aqui você vê a tinta aqui também. Aqui, mais ou menos por onde estava aqui o proprietário do comércio. E aqui fora, o acidente com todas essas avarias materiais que a gente vê aqui no local. O carro, vamos aqui fazer a volta ali, por favor, Diego. Pode ir à frente. Também bastante destruído aqui na frente, né? A motocicleta, ao qual teve um grande prejuízo, que esse trabalho aqui de desempenar garfo, essas coisas todas, é um trabalho caro. E fora também o material dele de venda aqui desse comércio, que trabalha com materiais de construção, trabalha também com outros tipos de mercadorias. Há quanto tempo que o senhor já é comerciante aqui, meu amigo? Seis anos. Seis anos. Seis anos. Primeira vez que acontece um caso deste. A primeira vez. Um susto muito grande que eu peguei. O senhor mais ou menos contabiliza um prejuízo de quanto com moto, com tudo? Dá uns seis mil. Seis mil por aí, né? Obrigado, senhor Francisco. Tudo de bom para o senhor. Nós não vamos conversar com a senhora, que ela está ainda prestando esclarecimentos para a polícia militar. Ela está nervosa, normal. Agora será feito o teste do bafômetro, o etilômetro, né? Para ver se realmente aí indica algum uso de álcool, de bebida alcoólica. E fica o prejuízo de quase seis mil reais, de acordo com o que o senhor Francisco falou. Aqui, tanto dos produtos e dos materiais, e também da motocicleta dele. Depois dessa, vai fechar ou vai continuar trabalhando hoje? Eu vou... Eu vou ver se eu consigo botar essas coisas para dentro e eu vou fechar, né? Fechar, me acalmar, né? Exatamente. É muito bom. Hoje é domingo, o senhor se acalme um pouquinho, vá para casa. Não, eu moro aqui mesmo. Ah, moro aqui mesmo. Ah, então que coisa boa. Só pegar e fazer a curva. Trabalho, porque a gente tem compromisso na segunda-feira, pagar certinho as coisas, né? Eu gosto de pagar meus negócios. Por isso que eu batalho para isso, né? Porque de domingo é um dia para descansar, mas eu tiro direto. Mas o senhor Francisco ficou com bem maior que a vida, né, senhor Francisco? Graças a Deus. Graças a Deus. Foi o segundo. Foi o segundo, eu era estar aqui debaixo. Com imagens dele, Diego Freitas, Paulo Mota, para o Balanço Geral. E aí Tchau.